Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Far Cry 5, episódio 13, continuando aí a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, link tá na descrição, se você quiser trocar alguma ideia comigo, chama lá no direct, que eu tô sempre respondendo por lá. Beleza? Vambora então, mano. Vídeo passado, galera, a gente recrutou um cachorrito, mano. É o Boomer, rapaziada. Vem cá, Boomer. Mostrar pra vocês aí, mostrar pra galera, Boomer. Ele é meio tímido, galera, o meu cachorro. Vem cá, meu filho. Vem cá, Nini! Olha o Boomer aí, galera. Vambora, rapaziada. Conseguimos, mano. Agora a gente tá com o cachorrito. Velho, deixa eu ver aqui se tem alguma missão aqui perto pra gente fazer. Ah, uma coisa que muitos de vocês falaram pra mim, Samuka. Faz a missão do comboio, que ela dá 1.500 de dinheiro. Vou até olhar aqui, galera, porque vamos ver se a gente consegue encontrar esse comboio hoje, mano. Eu vou fuzilar aquele comboio, porque dá muita grana. Esse aqui, ó, a recompensa dele. Mano, peraí. Aí, galera, a recompensa. 1.500. Destruam os veículos do John Alvest. Tem que ter três veículos só. Acho que a gente consegue matar esses caras, mano. Não é possível. Vambora, galera. Missãozinha aí, mano. Nossa, tem um helicóptero, irmão. Galera... Mano, será que ele consegue... Helicóptero, avião, rapaziada. Me desculpa pela minha burrice. Será que o Boomer sobe no avião, mano? Vixe, mas ele é só um lugar... E aí, Boomer? Tem como chamar o cachorro, velho? Ó o Boomer. Como é que eu vou fazer contigo, meu filho? Ah, galera, aí é sacanagem, mano. O Boomer tinha que entrar comigo. Deixa eu ver a vantagem do cachorro. Ah, não, mano. Eu quero o cachorro andando comigo. Que sacanagem. Já, já eu volto, Boomer. Vambora, rapaziada. Ah, mano. Eu queria o Boomer, velho. Aí foi sacanagem, né, rapaziada? Eu queria o Boomer comigo, mano. Eu acho que tem um veículo... Poxa, tava pertinho. Tá longe agora. Esse aqui, ó. Mais perto, galera. E tem como já destruí-lo ali, né? Boa. Eu tenho que destruir 14, mano. O negocinho daquele ali. 14. Só 14. Beleza. Ali é o comboio? Vamos ver se vai ser o comboio, galera. Mano, 1.500 é dinheiro demais, meu filho. Ah, e uma missão também que falta é mais um caminhão, né, de combustível. Não sei se explodiu, galera. Ai, ai, ai. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Os caras não tão brinquedo, não, velho. Ai, passei direto, galera. Tem que pegar a distância. Caraca! Meu Deus do céu. Oh, os caras não perdoaram agora, não, viu, filho? Ah, porque tem metralhadora, né, rapaziada? Nossa, eu morri. Oxi! Caí de pé? Caí de maduro? Mano, eu tenho que destruir os carros, velho. Como que eu vou destruir esses carros? Caraca, mano! Como que eu pulei do avião daquele jeito ali? Pera aí, galera. Deixa eu ver se eu tenho... Mano, eu tenho essas bombas aqui. Deixa eu ver essa aqui. Tenho granada. Tenho três, ó. Joga uma ali. Vai explodir. Ah! Pelo amor de Deus! O carro não explode, velho. Dá pra jogar dentro aqui, ó? Explode aí. Vai, 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 vai. Nossa! Aí sim, mano. Ah, meu Deus do céu! Não é pra destruir... Nossa! É... São três comboios. Três. Agora eu entendi. Ave Maria. Nossa, tem um inimigo ali. Vem, 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 boomer. Nossa, eu vacilei demais agora, galera. Eu achei que era só acabar com os três carros, mano. É meio que três comboios. E aí, mano? Você matou os caras na cara dura, hein, velho? Aí sim, mano. Nossa senhora, tá vindo inimigo aí. Oxe, brotou do nada o caminhão. Morreu, morreu. Para, para, para. Tá, poxa. Isso aí não perdoa nada, galera. Mano, vamos pegar um carro aqui? Eu vou ter que sair fora. Pegar essa caminhonetona aqui mesmo. Ah, velho, foi muita burrice minha, velho. Vem cá, boomer. Ah, mano, o boomer não sobe, velho. O boomer não sobe, rapaziada, no carro, mano. Vambora, vambora, vambora. Eu jurava para vocês que era só um comboio. No caso, são três comboios. É um no norte e o outro é no leste, velho. Vacilei demais, rapaziada. Vambora, vai, 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 vai. Olha o caminhão de combustível. Mano, eu quero esse caminhão de combustível. Matou, 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 matou. Tem que levar o caminhão de combustível. Calma aí, depois eu vou fazer essa missão, mano. Porque eu estou doido para terminar a missão do caminhão de combustível. Eu estava até puto já, mano, com essa missão. Deixa eu marcar ela aqui, galera. Para ver se vai precisar pegar outro caminhão ou se falta só um mesmo. Fechou? Falta só mais um, mano. Dá para consertar? Não, não está nem estragado, não. Ai, ai, ai. Não, não, não. Nossa, mano. Que BO, galera. Que BO que eu arrumei, mano. Vambora, caminhão. Mano, e eu estou com sorte que eu estou pertinho de Felsrund, galera. Eu estou pertinho, irmão. Nossa, vai explodir meu carro. Eu estou pertinho de Felsrund. Vamos fazer a missão, mano. É hoje. Nossa, eu estou destruindo tudo aqui. Não, galera. Já tem uns quatro vídeos que eu estou querendo fazer essa missão aqui, mano. Cortei caminho todo aqui já, ó. Fechou. GG. E nem o avião veio atrás da gente, o avião inimigo que estava lá. Aí, ó. Mais uma missão principal concluída, velho. Nossa senhora. Aê, mano. Mais uma missão concluída. Nossa, está vindo inimigo aqui da onde? É o avião. Ou, se bobear, os caras já vão invadir Felsrund de novo, se bobear aqui. Beleza. Então, mano. Tudo ok, galera? Agora eu preciso de um carro, né? Eu nem sei onde está o Catiouro. Nossa, meu Catiouro. Eu nem sei onde que ele foi parar. Obrigado. Aí sim. Opa! Que beleza. Beleza. Grana, grana, mano. E 250? Opa! Acho que o Boomer voltou, não? Cadê meu cachorrito? Vamos embora, galera. Pegar um carro ali na frente, mano. Cadê o comboio, né? Agora tem que fazer a missão do comboio. Deixa eu marcar a missão do comboio aqui. Que ela dá grana. Dá 1.500, mano. Vai dar para a gente comprar umas pecinhas aí para as armas, né? Essa aqui, galera. Olha os caras lá, velho. Vamos, chega mais perto. Chega mais perto. Nossa Senhora. É, tirotei o tempo todo no Far Cry 5. Nossa, o boizão ali, velho. Bateu o cara que estava aqui atrás? Já era. Beleza. Ô, esse é o Window Make? Aquele caminhão que atira? Não, né? Oxe! Tu é inimigo, cara? Não vi nada. Achei que você era amigo, irmão. Oxe, é o Window Make? Será? Ah, não é não, galera. Eu achei que era, mano. Ah, vai atirar lá no Samoa. Bora, galera. Mais um comboio para a gente destruir, hein, mano. Vamos embora lá. O bom é que aquela missão agora do caminhão de combustível, a gente já conseguiu concluir ela. Agora é destruir os comboios. O comboio está lá do outro lado. Sai da frente! Segura nós! Cadê o comboio, mano? Eu quero o comboio. Você vai ver se eu vou matar todo mundo. Eu acho que é só matar os caras, né, galera? Nossa, eu achei que... Nossa. Eu achei que era inimigo, velho. Juro para vocês, mano. Foi mal, velho. Achei que era inimigo. Caralho, matei todo mundo, velho. Mano, mas foi muito sem querer, galera. Muito sem querer mesmo. Eu jurava que era inimigo, mano. Beleza, vamos embora. Vai, 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 vai. Ô, esses caminhões do Farquay correm, vim. Cadê o comboio? Cadê o comboio? É aqui? Vou morrer. Ah, que ódio, mano. Eu sabia que eu morreu. Eu estava tentando usar kit médico. Eu não tinha kit médico, galera. Nossa, é difícil, mano. Porque eu acho que essa missão vai ser mais fácil a gente fazer com o avião mesmo. Para destruir os comboios. Acho que eu vou lá pegar o avião e a gente destrói os outros dois que faltam. Que aí fica GG. Porque para mim era para a gente destruir um só. Na verdade, são três comboios. Então, cada comboio é 500 conto, né? Deixa eu ver aqui, mano. Onde que fica esse... Nossa, o negócio do avião fica longe, hein? Olha onde que fica. Tem que atravessar a Foursland. Mano, eu vou tentar destruir esse comboio aqui então, galera. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tem um helicóptero também que tem como a gente pegar ele, mano. Que dá para atirar com ele. Vou bater de frente com o comboio de novo. Então, no caso, eu tenho que descer do carro. E a gente esconder na mata. E fuzilar ele. Cadê o comboio? Cadê o comboio? Cadê o comboio? O comboio está vindo aqui, ó. O comboio já está em um lugar estratégico aqui, galera. Parei o carro atravessado. Boa. Cadê o comboio, mano? Ah, eles estão indo para lá, galera. Eles não estão vindo para cá, não. Tem que dar a volta. A gente vai ter que ir para lá mesmo. Porque eles estão indo, mano. Eles não estão vindo. Vamos para cima. Eu acho que seria até mais fácil a gente chegar por trás. Vambora. É esse comboio aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Você é louco, você é louco, você é louco. Misericórdia, rapaziada. Nossa, mano. Que isso, véi? Não, nem adianta, galera. Nem adianta. Nem adianta, mano. Nossa, não dá para a gente chegar e bater de frente com os caras, não. Que isso, véi? E eu enfiei o caminhão para dentro da mata e os caras continuam fuzilando. E aí, mano? Ai, aqui não tem... Nossa, eu estava jurando que eu ia nascer. Olha lá, toda hora brota inimigo, véi. Olha. Olha, que fediquenga. Toma. Vocês é louco, véi. Me ama demais esses caras, véi. É, galera, mano, o comboio está bem aqui perto, mas eu vou ficar morrendo toda hora, não faz sentido. Vamos lá pegar o avião. Depois que pegar o avião, a gente vai atrás dos comboios e explode eles. Vamos lá, vamos lá. É muito longe? Não é não, galera. E lembrado, galera, quem não deixou o like ainda, já deixa o like aí. Eita, poxa. Conto com a ajuda de vocês. Vou tentar bater dois mil likes aí no Far Cry, galera. O Far Cry é bom demais, mano. Você está doido. Olha os inimigos aí brotando. Toda hora brota inimigo. Estou ficando maluco. É tiroteio toda hora. Pá, pá, pá. Tem, tem, tem. Você está doido. É bala comendo. Olha o inimigo aqui, véi. Você é louco, mano. Fura tudo, pô. Meu Deus, é comboio aqui? Ai! Poxa, acho que o jogo ia até travar agora. Vai, 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 vai. Eu, mano, é inimigo demais. Meu Deus, que isso? Quem está na mira? Não estou na mira, não. Ah, galera, e a gente podia pegar um posto avançado hoje também que eu estou querendo. Misericórdia. Está vindo, é só o avião, mano. O avião vai invadir, faz o zoante. Meu Deus. Olha o feed, quem é, cara? Uh, ele é ruim de mira. Você está... Vamos embora, galera. Lembrando, gente, quem não deixou o like, bora deixar o like. É like, like, like. 400 metros. Oh, e o avião está na cola, hein? Ah, cala sua boca, mano. Galera, eu estou chegando aqui perto do aeroporto, porque, mano, está impossível de destruir aquele comboio lá sem ser com um avião. Então, é mais fácil a gente pegar esse avião e já eliminar essa missão, mano, para a gente acabar essa missão logo. Nossa, e eu achando que a missão era fácil, velho. Você está doido, é difícil demais. Tem que fazer ela só com um avião mesmo. Porque se for fazer ela a pé, ou é os três caras do comboio fuzilando a gente. Vamos pegar o helicóptero aqui. Mano, sempre eu estou falando do helicóptero, né? Não é o helicóptero. Vamos pegar o avião aqui para a gente já destruir os comboios. Vambora. Vai, 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 vai. Pronto, mano. Esse aviãozinho é bom demais, mano. Eu ainda vou tentar, galera, pegar um posto avançado com esse avião aqui, mano. Opa, estou gastando munição, velho. Vambora. Ó, tem um que está... 1400 quilômetros. 1400 metros, né? Não é quilômetros, não. Não sei se fosse quilômetros. Cê tá doido. Agora vai ser GG, galera. Mano, sabe o que eu queria? Eu queria voar mais alto para ver se os caras não conseguiam atirar na gente, mano. Vou tentar subir mais aqui, galera. Porque às vezes eu fico andando muito baixinho, aí os caras conseguem atirar, tá ligado? Sobe, sobe, sobe. Tem que subir bem aqui, ó. Isso. Ficar dessa altura aqui, galera. Ficar bem alto, mano. Ó, 900 metros. Vou tentar jogar a bomba mesmo. 700 metros já. 600 metros. 500 metros. Ó, já avistei o comboio ali já. Tá mais lá na frente, então, né? Boa, eu acho que eu vou ter que descer, galera. Porque eu acho que eu não vou conseguir, não. Tô muito alto, mano. Vou acabar perdendo tempo. Boa. Caraca, mano. Eu não matei o avião. Nossa senhora. Nossa senhora. Caraca, velho. Que sacanagem. Eu destruí os dois carros enquanto faltou um carro só. É só chegar por trás. Vai voltando, vai voltando. Nossa, mano. Olha o gráfico desse jogo, galera. Meu Deus do céu. Vocês viram isso, mano? Tem um monte de avião inimigo ali, galera. Beleza, destruí mais um. Nossa senhora. Faz um pouso de emergência. Faz um pouso de emergência. Faz um pouso de emergência. Pouso de emergência. Boa. Tá estragado, mano. A gente tem que consertar ele aqui. Agora a gente conserta, né, galera? Vai, 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 vai. Conserta, conserta, conserta. Boa, entra, entra, entra. Já vamos subir, levantar a voa aqui de novo. Vai, 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 vai. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Uxi. O que é isso, Ubisoft? O que foi isso, Ubisoft? Mano, eu bati no quadriciclo e jogou o avião pra cima. Vamos lá. Mais um com o bolho que falta, mano. Nossa, tem que ser de avião. Não sei por que eu tava tentando perder tempo, né? Destruir a pé. 500 metros só, mano. Vambora. Tem que fazer aquele mesmo esquema. A gente tem que chegar mais por trás, porque se bater de frente é mais complicado. Oh, e se também jogar uma bomba certeira, já é GG. Nossa, quase que me vi ali, galera. Já vai fuzilando. Toma ali, missão feita, filhote. Segura, galera. Missão do comboio concluída com sucesso. É money que você quer, é money que você toma. Boa, velho. Tem mais missão pra gente fazer aqui? Caraca, velho. Tem essa missão aqui, né, galera? Pra gente fazer o zipzuta. Mas eu queria pegar um posto avançado. Eu falei com vocês no vídeo passado que eu queria sempre pegar, no mínimo, né? Um posto avançado por vídeo. Então, vamos tentar pegar um posto avançado? Vamos ficar só uma fumacinha aqui, mano. Ai, caraca, velho. Placa de vídeo tá com, tá fritando. Ó, a fumacinha ali, galera. Porque só tá restando dois postos avançados pra gente dominar essa região toda, mano. Então, já vamos pegar aquele posto avançado ali. Eu só vou abrir um mapa pra me desmarcar aqui, ó. Deixa um negocinho marcado ali no mapa. Pô, já dá pra gente fazer um bombardeio, né? Por cima. Vamos lá, vamos tentar fazer um ataque aéreo aqui nesse posto avançado. Nossa, tá zoando, velho. Sai pra lá, avião. Nossa, o avião é chato demais, velho. É ali, galera, ó. Posto avançado bem aqui na frente. Tem os alarmes. Mano, a gente já vai chegar explodindo, velho. Quero nem saber. Já vamos fazer aquele ataque aéreo aqui, ó. Toma, ele é aqui, né? Toma, ele. Cliente, posto avançado da seita. Beleza. Mano, e uma coisa que eu quero fazer, galera, a gente derrubar o avião lá no posto avançado, que aí explode tudo, mano. Nossa, eu joguei antes da hora ali, mano. Galera, vamos dar a volta, mano. Vamos dar a volta. Eu vou jogar o avião lá. Nossa, os alarmes. Remei mal, galera. Mano, cadê os alarmes, velho? Meu Deus do céu, velho. Tem outro alarme? Tem outro alarme aqui. Caraca, velho. Eu destruí os alarmes já. Tá tocando ainda, velho. Será que tem três? Não, galera. Matei as vacas, mano. Sem querer. Pode vir, gente. Nossa, fodeu. O cara tá com a arma pesada ali, velho. Meu Deus do céu. Explode, explode. Boa. Tem que matar aquele ali, velho. Meu Deus do céu, mano. Tem que ter paciência pra matar esse filha da mãe, galera. Tem outro aqui. Eu acho que esse cara tem capacete, tem colete. Boa. Aê, mano. Posto avançado concluiu com sucesso. Segura nóis. Eu acho que falta depois só mais um, galera. Nossa, a vaca morta. Ó, reviveu a vaca. Aê, mano. A vaca tem que dar leite. Isso aí. Leitei. Leitei. Ah, mano. Cala sua boca. Mano, ele tá falando pra gente se juntar a ele, velho. Eu não vou não, filho. Agora deu outra missão, galera. Já vai ser o combate contra ele, será? Ouvir relatos e que aceita reforçou as defesas em todos os seus postos avançados do condado. Cuidado. Ih, eu acho que falta só mais um Dutch. Aí vai ser de boa. Vamos ver, galera. Mano, a gente tá com 3 mil. Tamo com o dinheiro agora, velho. Tamo com o dinheiro. Tem como a gente comprar kit médico, granada. Velho, kit médico eu queria muito comprar, viu, galera? Que tá difícil de eu encontrar kit médico. Mas deixa eu dar uma olhada nas minhas armas aqui. Pistolinha, galera. A gente tá com essa pistola. Ah, deixa eu ver. Mira. Mira eu acho que eu não vou mexer em mira, não, mano. Eu queria colocar a supressor nela, galera. Eu acho que seria bom, viu, a gente tentar colocar um supressor aqui, mano. Coloquei, galera. É caro, mano, mas vale muito a pena o supressor. Isso aqui é o quê? Carregador estendido? Pente estendido. 920. Eu prefiro pente estendido na metralhadora, né? Ou essa metralhadora aqui, que eu queria trocar a mira dela. Colocar uma mira melhor. Vou colocar essa aqui, galera, ó. 1250. Pronto. Mano, não vou colocar skin, não. Depois a gente faz mais missão pra dar mais dinheiro. Tem sniper, né, velho? Ah, essa aqui já dá pra comprar, ó. 2.800. Depois eu vou tentar comprar ela. Caraca, eu tenho essa metralhadora pesada. Eu já tenho ela. Mano, essa metralhadora é muito boa, gente. Caraca, velho. Deixa eu ver. Pontos de vantagem eu tenho só um, galera. Comprar munição, mano. Dá pra gente comprar só 60 aqui. Comprar aqui também. Beleza? Mano, eu troquei a mira agora da arma. Nossa, agora ficou bem melhor. Fechou, então. Peraí, galera. Deixa eu ver. Mano, a missão é lá em Felsrand, viu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? A expedição. Vai até Felsrand. John Seed convidou você pra ir a Felsrand espiar seus pecados. Vai até a igreja e veja do que se trata. Eu acho que essa missão aqui já vai ser a última missão dessa região, galera, se eu não me engano. Mas eu queria, mano, pelo menos pegar mais um posto avançado hoje, hein? Onde será que tem posto avançado, velho? Ah, era o negócio do avião. Sabe aquele lugar que a gente roubou o avião e deu fuga? É aqui, ó. Rancho. Nossa, aqui é um posto avançado. Aquele posto avançado é grande, mano. É longe? Aqui não é muito longe, não. Fechou, cara. É, galera, eu não quero... Eu tô no pressentimento que aquela missão ali é a última missão, meio que dessa parte do mapa. Pra depois a gente ir pra outra parte, pra gente acabar com esse irmão daquele cara lá. Então, acho que eu vou pegar o posto avançado agora. Vamos lá, mano. Ó o cachorrinho. Ê, titio! O cachorrinho tá todo... Nem sei onde que tá o Boomer, mano. Eu deixei ele pra trás, ele sumiu. Cadê você, Boomer? Dá pra gente pegar o carro? Dá. Ah, mas eu preciso ter o carro. Será que pode, mano? Tem uns que acham ruim, né? Vambora. Beleza, galera. Eu tenho que ver aqui pra onde que é, mano. É por aqui, ó. Vamos tentar cortar a... Ai, caraca! Não, 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 não. Nossa, o negócio é água, mano. Meu Deus do céu. Eu ferrei a avão do cara, mano. Ê, Samuca Barbeira. Não tem jeito. Vou pegar a ponte aqui, ó. Nossa Senhora! Mano, eu ia ferrar tudo aqui agora. Aquele posto avançado ali é complicado, galera. Mas agora a gente tá com as armas com o silenciador. Eu acho que não vai dar ruim, não, mano. Acho que deve dar bom. Vambora. Ê, caraca! Nossa Senhora! Que isso? Eu vou morrer. O que que é isso, velho? Nossa, eu não sabia não, velho. O cara bateu o carro nenhum. Eu perdi vida. Tá vindo mais inimigo aí. Vambora, 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 vambora. 900 metros, galera. O posto avançado não é muito longe, não. Achei que era mais longe, mano. Nossa, vai ficar a noite ainda. A gente vai atacar aquele posto avançado a noite, mano. Mas acho que vai dar BO, não, galera. Tomara que não deia BO, né? Porque se der BO, vai dar BO. Mano, tem um cara no meio do caminho. Aff, vou te salvar, não. Fica pra próxima. É aqui, galera. Tem até a placa do inimigo, mano. Isso é louco. Ai, caraca. Não, não, não. Nossa, quem me viu, velho? Galera, a gente vai ter que entrar pela mata, viu? Isso aqui também tem que explodir, ó. Tem uma missão que é pra gente destruir 14 negocinho desse. Dá quase mil de grana, galera. Mano, eu vou ter que esconder aqui na floresta. Caraca, viado. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Estamos chegando aqui já. Mano, aqui tem muito inimigo, galera. Muito inimigo mesmo. Bom que agora a arma tá com silenciador, só tá GG agora pra gente. Eu queria ver quantos alarmes que tem. Um, dois, são três alarmes, galera. Vamos lá, então? Destruir os alarmes. Vou focar no objetivo aqui, velho. Nossa, aqui, ó. Olha, o tanto de inimigo, velho. Meu Deus, é inimigo demais. O meu foco vai ser destruir isso aqui, ó. Um já foi destruído. Dá a volta por trás. Nossa, entrar ali dentro eu tô lascado. Galera, tem inimigo demais aqui, mano. Nesse posto avançado. Tem inimigo ali, velho. Tem inimigo ali, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Nossa, mano. Arrimei mal demais, velho. É muito inimigo, galera. Muito inimigo mesmo que tem nesse posto avançado, velho. Não sei se a gente vai conseguir pegar ele não, viu? Caraca, mano. Vamos pra segunda tentativa, ó. Daqui eu já tô ouvindo esse alarme aqui, ó. Esse alarme a gente já consegue desativar ele. Boa. Nossa, tem um cara... Ai, o cara vai me ver, o cara vai me ver. Mano, tem um alarme que tá aqui atrás, ó. Deixa eu ver se consigo ter visão dele. Nossa, dá pra atirar daqui, galera. Boa. Mais um só, mano. Falta só mais um alarme, velho. Porque depois a gente toca o Thor aqui. Aí lá, ó. Nossa, desarmei todos os alarmes, rapaziada. Agora a gente vai ver os inimigos e vai eliminando. Os caras já estão em alerta, já. Nossa senhora. Velho, é um bombardeio, galera. Caraca, mano. Tem bombardeio, velho. Meu Deus. É o morteiro, né? Que fala? Gente, isso aqui é uma fortaleza. Mas o Dutch falou, né, rapaziada? Caraca, mano. Eles já sabem onde que eu tô. Vamos devagarzinho aqui. Vamos devagarzinho, galera. Boa. Caraca, velho. Eu vou matar todo mundo aqui na calada, galera. Tem alguém me vendo aqui, será? Boa. Oh, silenciador é vida no Far Cry. Tem um cara lá em cima, atirador. Olha que caralho, mano. Vai embora, vai embora. Vai jogar a morteira aqui. Recarrega, vai embora, filho. Meu Deus, mano. Galera do céu. Cadê a bomba, gente? Vai cair aqui, ó. Oh, mas parece que não tá faltando muito inimigo, não, viu? Boa. Mano, parece que só tem mais dois inimigos, aquele cara ali que tá com o morteiro, né? Ai, caraca. Boa. Abaixei, abaixei, abaixei. Tô abaixadinho. Morre, praga. Boa. Caraca, galera. Eu tô nem crecheando que eu vou conseguir pegar isso aqui, mano. Eu tenho que matar o cara do morteiro, velho. Atira agora na própria casa de vocês aí, lá. Acabou com o morteiro já. Mano, a gente conseguiu acabar com os caras aqui, viu, fi? Kit médico tem aqui, mano? Ah, achei que era kit médico, galera. Telefone. Tem um morteiro ainda atirando, não tem? Vamos dar uma olhada aqui em cima. Ai, eu consegui invadir de buenas, de buenas, de buenas. Gente, cadê o outro inimigo? Tá faltando, tinha faltado só um. Caraca, velho. Tem mais três ali, ó. Ah, moleque! Mano, esse ataque foi filé, né, rapaziada? Pelo menos esse. Nossa, mano. Aí sim, galera. Mano, acho que esse era o último, viu? Segura nós, mano. Segura o bonde. Aê, galera. Pegamos dois postos avançados. Próximo vídeo, galera. A gente vai ser a missão. Parece que é a missão principal ali, né? Pra gente já terminar essa parte do mapa. Tranquilo, fera. Vem pra cima. Ih, agora ele ficou brabo, viu? Pegamos a basezinha dele aqui. Agora ele ficou brabo, rapaziada. Gente, então é isso. Conseguimos, né, esse posto avançado, que era uma fortaleza, velho. A gente conseguiu invadir essa fortaleza. Ou silenciador no Far Cry é essencial pra pegar posto avançado. Foi muito bom esse ataque aqui, galera. Beleza? Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. E quem assistiu o vídeo até o final, já comenta aí ataque noturno, beleza? Porque esse ataque foi noturno, foi filé. Então, quem assistiu o vídeo até o final, já comenta ataque noturno, beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!